Fernando, então, como eu dizia, algumas ocorrências mobilizaram a polícia nas últimas horas por aí. Isso mesmo, viu, André? Olha, a gente começa com aquele feminicídio que foi registrado ontem na cidade de Igarapava, onde uma mulher de 38 anos foi cruelmente assassinada pelo ex-companheiro dela, um homem de 39 anos. O crime choca, André, por conta da crueldade com que ele foi cometido. A vítima foi atingida, de acordo com a Polícia Civil, por pelo menos 10 vezes. E o crime foi cometido na frente do filho da vítima, um adolescente de apenas 15 anos. O autor do crime é o ex-companheiro da vítima, ele se chama Edmilson Divino e tem 39 anos. A história segue aquele roteiro que a gente conhece praticamente de cor, André. A vítima terminou o relacionamento com o autor por conta de ciúmes excessivos, por conta da violência, e ele nunca se conformou com o fim do relacionamento e tentava, desde então, reatar, porém sem sucesso. Ontem, ele decidiu ir até a casa da vítima, onde tentou mais uma vez a reconciliação, porém, como não conseguiu, ele acabou, então, assassinando a vítima com pelo menos 10 facadas. A mulher foi golpeada, de acordo com a polícia, por pelo menos 10 vezes. Essa casa, ela é um medícola, ela fica, portanto, nos fundos de uma outra residência. Os vizinhos da frente escutaram os gritos de socorro e acionaram a polícia militar. Quando a polícia chegou até o local, a mulher já estava inconsciente, mas ela foi levada para a Santa Casa de Igarapava, onde ela, infelizmente, já chegou sem vida, acabou não resistindo. O autor, André, ele tentou tirar a própria vida com a mesma faca com que ele cometeu o crime, porém, ele não conseguiu, foi socorrido, então, até a Santa Casa de Igarapava, onde, pelo que nós apuramos, ele continua internado em estado grave sob escolta policial. Isso significa que, se ele tiver uma melhora e receber alta, ele será recolhido ao sistema prisional do estado de São Paulo, André. São casos tristes, lamentáveis, né, Fernando? Quando a gente tem que relatar aqui essas agressões contra mulheres, infelizmente, nesse caso, ele terminou na morte. E, daqui a pouco, a gente vai mostrar, inclusive, uma reportagem da Gislene, mais de 800 medidas protetivas contra agressores de mulheres, mas a gente sabe que nem sempre essas medidas as protegem. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar sobre isso. Agora, rapidamente, Fernando, polícia ambiental da cidade de Franca também teve uma operação, algumas informações com você. Isso mesmo, viu, André? A polícia ambiental deflagra a Operação Gaia e apreendeu ontem mais de 20 aves irregulares que estavam na casa de um homem no bairro São Joaquim, que fica na zona oeste aqui da cidade. A polícia informou que chegou até o local após denúncias anônimas e eles encontraram, então, essas aves que estavam em situação irregular. O homem foi multado, as aves foram recolhidas ao Instituto Vitas, daqui de Franca, onde elas vão passar por atendimento veterinário. O homem pagou essa fiança e vai responder, então, pelo crime ambiental em liberdade. São estas as informações do setor policial daqui de Franca de hoje, André. Obrigado, Fernando. E a gente volta a se falar logo mais. Até já.